E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Sérginho Davila e você está aqui no canal 50 Minutos Tutoriais Eu estava aqui pensando qual que será o peso das coisas, aí eu resolvi fazer um vídeo aqui Já que eu tenho uma balança nova aqui, eu comprei uma balança digital, vou mostrar para vocês Tem uma balança digital, então eu falei assim, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando, brincando Não é uma brincadeira, na verdade, qual que é o peso das coisas É interessante, acho que é um vídeo até interessante Então eu tenho aqui já uma laranja, eu sosteguei que eu tenho também um ovo que me rodou na mesa aqui Tenho um ovo, tenho uma maçã, olha que maçã bonita Tenho uma maçã e tenho aqui na minha mão um pêssego Aí qual será o peso de cada coisa dessa aqui, né? Cada fruta, cada... É, três frutas e o ovo Então eu vou brincar aqui na balança, para ver o peso, qual que é o peso de cada um deles aqui Qual que você acha que pesa mais deles aqui? Vou virar a câmera aqui para a gente acompanhar Olha aqui, tenho a laranja, o ovo, o abacaxi, que eu vou colocar aqui também agora Chegou o abacaxi, maçã, pêssego, laranja e o ovo Já estou com a balança aqui do lado, eu vou ligar ela Deixa eu ligar ela aqui já Vou fazer já aqui o primeiro peso, vou colocar a laranja Quanto você acha que pesa essa laranja aí, ó Quer pensar antes de eu pesar aqui? Vamos ver se você consegue acertar mais ou menos Vou esperar você analisar aí quanto você acha que pesa essa laranja aqui, ó Eu vou dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um Pronto, cinco segundos Quanto você acha que pesa essa laranja? Eu vou colocar aqui já na balança e vamos deixar aqui no marcador para a gente ver Olha lá, vou colocar ali Cento e oitenta e duas gramas Quem será que acertou? Será que você falou mais ou menos? Agora eu vou para outra fruta aqui, ó Esse pêssego Quanto você acha que deve pesar esse pêssego aqui, ó Quanto você acha que deve pesar? Mais de duzentas gramas Menos de duzentas gramas Mais de trezentas gramas Ou menos de trezentas gramas Quanto você acha que pesa? Vamos lá deixar aqui na tela da balança e vou contar cinco segundos Para você tentar adivinhar aí, ó Cinco, quatro, três, dois e um Vamos pesar? Vamos pesar agora lá Vamos ver aqui Vou colocar ele lá Cento e sete gramas Será que você acertou aí ou não? E agora eu vou colocar a maçã A maçã, ó o tamanho da maçã Quanto será que pesa essa maçã? Mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas? O que você acha? Vou deixar aqui já no marcador E vamos para a contagem Cinco Quatro Três Dois Um Deu tempo de você decidir aí, né? Se pesa mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas Vamos pesar para ver? Vou focar aqui a câmera aqui Vamos pôr a balança Cento e oitenta e uma gramas E agora eu tenho aqui o ovo Você acha que ele pesa mais de cem gramas ou menos de cem gramas? Esse ovo aqui, ó O que você acha? Pesa mais de cem gramas ou menos de cem gramas? Vamos para a contagem? Cinco Quatro Três Dois E um Vamos colocar aqui Para ver Cinquenta e nove gramas Olha aí Quem falou menos de cem gramas Acertou Cinquenta e nove gramas Agora eu tenho aqui o abacaxi Olha aí o abacaxi Agora muda, hein? Gente, agora é mais pesado, hein? Você acha que dá mais de um quilo esse abacaxi? Ou menos de um quilo? Deixa aí Vai respondendo aí pra mim Se você acha que dá mais de um quilo ou menos de um quilo esse abacaxi Eu vou colocar ele na balança Vou contar até cinco E vou colocar na balança pra ver se você tá bom de cálculo Se você tá boa de cálculo aí Mais de um quilo ou menos de um quilo? Vamos ver então? Vou colocar na balança já, hein? Vou fazer a contagem pra você pensar Cinco Quatro Três Dois E um Vou colocar na balança Vamos ver Olha lá Oitocentas e noventa e sete gramas Você que falou menos de um quilo Acertou Mais um aí, hein? Agora eu quero fazer um... Ver se você tá bom de memória Se você tá boa de memória Você já teve o peso de todos eles aí Então se agora eu colocar o pêssego Se eu colocar o pêssego, ó Vou dar um boi, ó Vou colocar o pêssego, ó Coloquei o pêssego Cento e oito gramas Se eu colocar o pêssego Mais o ovo Qual que é o peso que vai dar? Agora eu quero ver se você é bom de memória Porque já pesei todos eles O pêssego e o ovo Qual será o total de peso que vai dar? Já coloquei até o pêssego ali, ó Pode só colocar o ovo agora Vou pegar o ovo aqui, ó Vai dar mais de trezentas gramas Ou menos de trezentas gramas O pêssego e o ovo junto Cinco Quatro Três Dois E um Vamos colocar Mais ou menos de trezentas gramas Deixa ele parar ali Parou? Parou Cento e sessenta e sete gramas O pêssego e o ovo Agora eu vou colocar o pêssego Pêssego e a maçã Dá mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas? Será que você lembra quanto dava o peso da maçã? Será que você gravou aí quando dava o peso da maçã? Vai dar mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas? O que você acha, Fátima? O pêssego e a maçã? Dá mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas? Mais Mais, a Fátima falou mais Vamos colocar então Cinco Quatro Três Dois Um Vamos lá Duzentas e oitenta e oito gramas A Fátima acertou e você que falou também mais Você também acertou, né? Agora Agora é o mais difícil, Fátima A maçã e a laranja Mais de trezentas gramas ou menos? A maçã e a laranja É Mais de trezentas gramas ou menos de trezentas gramas? Menos Então vamos lá Cinco Quatro Três Dois E um Vamos colocar Trezentas e sessenta e três gramas a laranja e a maçã Você que falou mais Você acertou A Fátima infelizmente errou Perdeu o prêmio que ela ia ganhar Né, Fátima? Ia ganhar um grande prêmio e perdeu Porque não decorou o peso da maçã Então a Fátima perdeu mais este prêmio É um prêmio Então, gente Esse foi mais um vídeo aqui Uma brincadeira aí com a balança digital Eu comprei a balança digital esses dias Aí tava aqui na mesa E falei, quanto será o peso das coisas, né? Eu falei, eu vou pesar Vou ver, eu vou pesar E tem mais uma dúvida, Fátima Que eu tenho Uma dúvida O milímetro, Fátima É mesmo que o peso? O milímetro? Por exemplo, 30 milímetros seria 30 gramas? Será que é? Vou fazer esse teste também Vou buscar Ó, pessoal Já tem aqui, então, um copo Com um pouquinho mais de 300 milímetros ali, ó Tá? Vamos ver se O pessoal tem essa dúvida Se 300 Se milímetro é a mesma coisa de peso Então, se tem aqui um pouquinho mais de 300 milímetros Vai dar um pouquinho mais de 300 gramas Se for como o pessoal pensa Então, vamos ver se é isso mesmo Se milímetros é igual Mesma coisa de De peso, né? Se eu ligar aqui Que desligou Essa balança desliga Se deixar sem usar, ela desliga Então, tá aqui, ó 300, um pouquinho mais de 300 milímetros Vamos ver quanto é que vai dar de peso aqui Se é isso que eles falam aí Ó, 351 milímetros Eu vou tirar um pouquinho Pra arredondar mais Porque tá passando um pouquinho lá Você vê, ó Tá acima um pouquinho dos 300, né? Então, vou tirar um pouquinho de água Pra ver Aí, pessoal A Fátima não tá aqui agora Eu vou perguntar pra ela Se 300 milímetros É igual ao peso Se for igual Vai dar 300 milímetros Vai dar 300 gramas Vamos colocar na balança Já que ela não tá aqui Aproveitar que ela não tá aqui Pra gente conferir Tem 300 milímetros Vamos ver Que tem uma diferença do copo também, né? Olha lá 343 milímetros Eu vou tirar o peso do copo Vou debitar o peso do copo Pra deixar só o peso da água Vamos ver se vai dar certo Pessoal, agora eu vou colocar o copo Só o copo, ó O copo tá vazio E vou tirar esse Apertar nesse botão aqui Que eu tiro o desconto do copo Deixa eu ver aqui Pronto, acho que já tirei, ó Ficou lá Certo? Já tá descontado o peso do copo Aí, pessoal Tá 300 ml agora Certinho, né? Ficou um pouquinho torpei A mão entorta Mas tá 300 ml certinho Vamos colocar aqui Já debitei aqui, ó O valor do peso do copo Vamos colocar agora Pra ver se vai dar 300 gramas redondo Olha lá 305 gramas Que ele, na verdade Ele passou um pouquinho ainda Você vê no copo ali ainda Que ele passou um pouquinho ainda, ó Tá um pouquinho fora ainda Vamos tentar calcular melhor Então tá aí, pessoal, ó 300 ml, tá? Ó, 300 ml É igual a 300 gramas Vamos conferir? Olha aí 299 gramas Ou seja Podemos dizer que é sim, né? Tá certo, ó O ml é a mesma coisa que o peso 300 ml, ó 300 ml que tá ali, ó 300 ml de água Tá a marca aí do ml, ó Aí tá o traço da água 300 ml de água É o mesmo que 300 gramas Ok? Então tá aí, pessoal Espero que você tenha gostado Dessa brincadeira aqui Esse vídeo Foi um vídeo aí hoje Domingo Um vídeo pra gente Distrair um pouquinho Espero que você tenha gostado Já vou pedindo pra você Deixar o seu joinha Caso você ainda não for inscrito No canal Vem pra cá Vem se inscrever O momento é agora Tá bom? Eu sempre digo aqui No final dos vídeos Você tá de bem com a vida Tá canal 50 minutos Tutoriais Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau